MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o Predador de Notícias Notícias 24 horas por dia Não falha Não falta Se inscreva no canal Ative as notificações E compartilha com todo mundo Porque o Predador de Notícias Tá aqui Mano, ouvi falar aqui pra vocês Que A Naila Mois Americana já se encontra Em Moçambique com seu marido Eles embarcaram Essa manhã no aeroporto de Maputo E o aeroporto ficou Abarrotado Tinha lá muita gente Esperando O pessoal lá, esperando eles E você sabe como é que ela é Polêmica também, gosta de polêmica Gosta de treta E isso aí, se inscreva no canal, ative as notificações Compartilha com todo mundo Que o Predador de Notícias tá aqui Segue minhas redes sociais Arroba Predador de Notícias E Se inscreva no canal da Maria Show Oi Oi Humor Primeiro link na descrição Vai lá E diz Vim pelo Predador É nóis Porque isso também é notícia É Tumujete No E Se inscreva no navio Ah Se inscreva no navio Ah Oh Meu Ah Se inscreva no navio O que é isso? 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 O que é isso?